Com a missão de fornecer as melhores soluções para a segurança de alimentos e animais da Fazenda Sua Mesa, a Neogen está presente. Como uma companhia de presença mundial e que ajuda a garantir a segurança e apoio ao longo da cadeia alimentar, nós fornecemos vendas a nível mundial e uma experiência técnica inigualáveis. Nós sabemos o que funciona melhor. Para carnes bovinas e laticínios, a cadeia alimentar começa com testes em genômica animal para selecionar os melhores touros e novilhas que produzirão carne e leite de qualidade superior e a seguinte geração de bezerros. Este processo de seleção pode resultar em uma oferta de alimentos mais abundante, que por sua vez são mais seguros, saudáveis e eficientes na produção do ponto de vista ambiental. Nós oferecemos soluções genômicas similares para a indústria vírgula e suína. Para garantir a saúde dos animais a nível mundial, a Neogen oferece uma completa linha de produtos para a saúde animal, tanto na pecuária como para proprietários de animais de estimação. Os instrumentos Ideal da Neogen oferecem seringas e tintas duráveis da marca PrimaTec, assim como uma linha completa de agulhas, seringas e outros instrumentos para a criação de animais. Os produtos da Neogen Vet têm sido respaldados por veterinários por mais de 30 anos, fornecendo tratamentos terapêuticos seguros e efetivos para todos os animais. A Neogen Vet oferece o melhor em produtos veterinários, tais como uma linha completa de suplementos, antibióticos, produtos biológicos e para o tratamento de feridas. A linha para a segurança animal da Neogen oferece aos pecuaristas e proprietários de animais suplementos que podem ser adquiridos sem a necessidade de receita médica, produtos para o tratamento de feridas e xampu, ajudando os animais a alcançar diariamente o seu melhor desempenho. A melhora na qualidade e quantidade de alimentos produzidos pelas atividades pecuárias, bovinos e aves, depende da criação dos animais para a indústria alimentícia em um ambiente com biossegurança, como ficou evidente pelos recentes surtos da epidemia do vírus da diarreia porcina, conhecida por afetar principalmente os leitões e o sultor da gripe aviária altamente patogênica em 2015 na América do Norte. A Neogen reconhece que um programa forte de biossegurança envolve sanitização, controle de incestos roedores e está comprometida a oferecer produtos exemplares que cumpram cada uma dessas necessidades. Além de uma linha completa de produtos de limpeza e desinfetantes, a Neogen também oferece soluções para o controle de insetos através de sua linha de produtos ProZap. Para reduzir a incidência de infestações de roedores, a Neogen oferece produtos para o controle de roedores que permitem uma completa rotação dos ingredientes ativos, incluindo ingredientes efetivos contra roedores resistentes à varfarina. A Neogen é líder no desenvolvimento, fabricação e fornecimento de testes para a detecção de uma ampla gama de patógenos virais, bacterianos e fungos provenientes de plantas. Outros testes detectam mais de 250 patógenos que afetam plantações, tais como batatas, milho, trigo, arroz e cana-de-açúcar. Nós também somos líderes no fornecimento de produtos diagnósticos para a detecção de micotoxinas, incluindo a aflatoxina e dom, para os produtores de grãos e castanhas. Os rodenticidas da companhia melhoram o fornecimento de alimentos, protegendo as plantas em crescimento e colheitas contra roedores. A Neogen garante a segurança e qualidade da colheita de alimentos provenientes do mar e outras aquiculturas, oferecendo à indústria a nossa experiência em testes rápidos para patógenos provenientes de alimentos, monitoramento sanitário, estamina e toxinas produzidas por marescos. Os produtos e serviços da Neogen aumentam a quantidade, qualidade e segurança de alimentos, seja no sítio, fazenda, campo, pomar, mar ou outro local envolvido no processo dos alimentos. A Neogen é líder no fornecimento de testes rápidos para o diagnóstico de resíduos e medicamentos para garantir a qualidade e segurança de produtos carnes e lácteos e oferece uma série de testes para resíduos de medicamentos utilizados em aplicações animais e alimentares. Alergênicos alimentares são a causa principal da retirada de alimentos do mercado e são objetos de regulamentações a nível global. Os testes rápidos da Neogen para alergênicos alimentares têm estabelecido o padrão para a detecção simples e rápida desses resíduos potencialmente perigosos. Os nossos produtos incluem testes para todos os principais alergênicos, incluindo glúten, amendoim, leite e soja. A nossa linha abrangente de testes para micotoxinas em grãos e rações ajuda a proteger a saúde dos animais, assim como a qualidade e segurança dos produtos alimentícios derivados de inúmeros tipos de grãos. Nós oferecemos testes para a detecção de micotoxinas de uso muito fácil e que fornece os resultados em até 2 minutos. A proteção do abastecimento de alimentos contra patógenos de origem alimentar é crucial, pois patógenos como a salmonela, listéria e echerichia coli trazem consequências desastrosas para os consumidores. O nosso sistema de teste ANSWER é o método mais fácil e rápido para detectar com precisão o DNA do patógeno em amostras alimentares e ambientais, fornecendo resultados em 10 a 18 minutos. Organismos deteriorantes, como leveduras e bolores, podem reduzir drasticamente a vida útil dos produtos e gerar uma variedade de efeitos indesejáveis. As nossas tecnologias Solaris e Biolumics detectam organismos deteriorantes em uma fração do tempo menor comparado aos métodos de análise tradicionais. A Neogen também oferece meios de cultura para o cultivo de várias espécies de bactérias. As nossas subsidiárias Acumira e a Nova Lab-Am fabricam meios de cultura de alta qualidade. Para enfrentar a preocupação crescente na área de adulteração e fraude em alimentos, nós oferecemos testes simples para identificação de espécies em produtos da carne e peixe. O nosso novo sistema de monitoramento de higienização por ATP Equipoint Advanced é uma ferramenta valiosa utilizada por clientes na indústria alimentícia e de animais para garantir a eficácia de seus programas de saneamento, ajudando para uma produção mais segura e de alta qualidade. Como líder mundial em testes para a segurança de alimentos e animais, a linha completa de produtos, serviços, conhecimento e experiência de a Neogen ajuda a fortalecer a cadeia alimentar a nível mundial. Desde a fazenda até a refeição em sua mesa, a Neogen está presente.